O Seu Madruga era drogado, quem disse isso foi a Florinda Messa, que fez a Dona Florinda. Ela falou no programa do Gugu, quando ele já estava na Record, e essa entrevista, embora tenha sido no Brasil, caiu como uma bomba nuclear na América Latina, porque, claro, todo mundo ama o personagem do Seu Madruga e também o ator que o interpretou, que se chama Ramon Valdez. Os filhos dele ficaram peda-vida com a Florinda, disseram que iam processar, e a filha ainda falou uma frase muito forte em relação à Florinda, que eu já vou dizer qual foi. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, drogado faz 10 filhos? É, porque ele teve 10 filhos. Vai ver a droga que ele era viciado, era o Viagra, só pode ser. Tá vendo aí? É até uma inspiração pra você, que assim como eu tenho bici, perdi uma ciruguela, nada está perdido. Porque se o Ramon Valdez conseguiu ter 3 mulheres e 10 filhos, imagine, é aquele ditado, quem vê cara não vê espermograma. Quando ele morreu, no ano de 88, havia um filho dele que só tinha 1 ano de idade. Agora, uma questão que também se coloca aqui e que vou responder neste vídeo é, por que o Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos, que fazia, né, o personagem do Chaves e do Chapolin, não foi ao enterro do Dom Ramon, sendo que ele mesmo falou que de todos ali da vila, o único que fazia ele rir verdadeiramente, sem precisar de texto nem nada, era o próprio Seu Madruga. Por que não foi então? A gente sabe que o ser humano não vale um sanduíche de presunto, gosta de morder e de assoprar. Esse é o caso aqui da dona Florinda, porque nessa entrevista do Gugu, ela falou o seguinte, que ele se drogava, mas que como ele respeitava muito o Chaves, ou seja, o patrão dele, o patrão de todos, ele não ia para as gravações drogadas. A filha, Carmen Baldez, falou que isso foi muito ofensivo, porque ao dizer isso, ele não teria como se defender. Já fazia 29 anos que ele estava falecido, quando a dona Florinda veio com essa história aí de ser drogado. E a Carmen Baldez disse ainda que toda a família pensou em processá-la, mas desistiram quando viram a indignação dos próprios fãs, porque o medo da família é que essa declaração pudesse manchar a imagem do Seu Madruga, do Dom Ramon. Mas eles viram pela reação do público que não, muito pelo contrário, todo mundo defendeu o Senhor Madruga. E a declaração forte que a filha falou, que eu comentei aqui no início, foi que de todas as bofetadas que a dona Florinda deu no Seu Madruga, essa de dizer que ele era drogado foi a mais forte delas. Teve uma vez que a Carmen Baldez foi ver as gravações do Chaves, e aí o pai falou, olha, vocês não podem falar, que vocês não podem dar um rio, porque quando se está gravando, é o meu trabalho e tal. Explicou lá, né, pra eles ficarem lá quietinhos e tal. Bom, chegou lá no momento de uma cena que a dona Florinda tinha que dar aquele tapa na cara lá do Senhor Madruga. E a Carmen Baldez, a filha, ficou perda-vida quando chegou nessa cena, porque ainda ela era meio ali criança e tal. E aí ela falou assim pra ele, papai, por que que o Senhor deixa ela lhe bater? Aí ele falou assim o seguinte pra ela, é o que a gente tem que fazer, minha filha, quando não se quer trabalhar. Ou seja, querendo dizer ele que aquilo dali pra ele não era um trabalho. Pra ele era diversão. O assopro que a dona Florinda fez a ele foi, depois de um tempo, ela deu uma outra entrevista falando que o Dom Ramon era lindo e divertido, mas que não tinha uma amizade com ele, porque era muito difícil ser amiga dele, pois ele já tinha o seu grupo de amigos formado, tipo assim, numa panelinha. Era muito fechado. Não sei se isso é muito verdade, porque por tudo aqui que eu vi, o Senhor Madruga, o Dom Ramon, ele era muito aberto. Primeiro que era uma união imensa com os irmãos. Eu li em alguns lugares que eram nove irmãos, sendo que nasceram doze, mais três não vingaram. E depois eu vi ele mesmo falando que ao total eram oito. Então eu acho que deve ser oito. Mas os famosos são três. Um que se chama Germain, que é chamado de Titã, como um apelido. Esse cara aí começou a fazer cinema e foi ele que trouxe o Senhor Madruga pra esse mundo do espetáculo. O Senhor Madruga, pra quem não sabe, fez mais de setenta filmes. Alguns somente ali como figurantes, outros com os papéis mais importantes. Ele também tem um outro irmão chamado Antônio Valdez. O apelido é El Raton, também outro comediante. E tem um terceiro que eu acho que é o mais famoso. Eu até já falei sobre ele aqui no canal. Que é o Manuel Valdez, conhecido como El Loco Valdez. Mas poderia também ser chamado de El Feu Valdez. Porque, gente, que homem feio. Esse realmente é mais feio do que bater na mãe por conta de uma mistura. Mas o Zé, eu não tenho vergonha aí na tua cara. Como é que tu chamas ou te feias assim na cara dura? Porque eu também sou feio. Eu estou no meu lugar de fala. Por favor, me dê licença. Agora você veja como é a vida, né? Porque o Senhor Madruga, mesmo ali sendo a pessoa mais esbelta do mundo, ele teve dez filhos, três mulheres. O Loco Valdez também não ficou por fora, não. Ele teve aí seus filhos. O mais famoso é o Christian Castro. Que talvez você não conhece, se você não gosta de escutar muita música em espanhol. Mas ele, nossa, ele tem canções que o Bruno Imarroni regravou. Canções que o Zezé de Camargo e o Luciano regravou. Aquela, por exemplo, Está Chovendo Estrelas. Aquela novela Los Ricos Também de Oran, que é a última versão. É ele que canta. Ele também cantou a música da novela Lágrimas de Amor. Ou seja, ele é o sobrinho do seu Madruga. Veja só que família talentosa. E a mãe é a Verônica Castro, que fez Los Ricos Também de Oran, a primeira versão, lá dos anos 70. Ela era a Thalia da época. E mesmo Manoel Valdez, ele louco, sendo má fé que bateu na mãe por conta de uma traquinas, ainda assim ficou com ela, teve esse filho. Depois ele desapareceu, nunca deu uma fralda. E quando ele louco ficou muito doente, já mais idoso mesmo, a pessoa que pagou todos os tratamentos dele, adivinha quem? Foi a Verônica Castro. Mesmo Manoel, ele louco, tendo conhecido o filho dele apenas aos 32 anos de idade. Foi num programa ainda de televisão. Veja só. Não parece uma novela mexicana? E por que ela pagou os tratamentos do Zé? Ah, vai ver que por gratidão. Gratidão por quê? Se ele nunca deu uma fralda? Bom, gratidão por ele ter dado o único filho que ela tem. E não foi qualquer filho. Um filho muito talentoso. Porque o Christian Castro é realmente um cantor de mão cheia. E não era só com a família que ele era unido, não. O Sr. Madruga, ele era muito aberto com os fãs. Ele, por exemplo, lá na Vila dos Chaves, todo mundo tinha o seu figurino. O Sr. Madruga era o único que não tinha um figurino próprio, porque aquelas roupas que ele aparecia no programa, eram as roupas que ele usava no dia a dia, até o chapéu. O que acontecia é que, em alguns momentos, a televisa tinha que ter lá uns chapéus, daqueles que o Sr. Madruga usava, porque, vez ou outra, ele estava andando na rua com o chapéu, chegavam os fãs pedindo autógrafo e tal, pedindo o chapéu. Ele dava o chapéu, aí chegava lá, sem chapéu, tem que gravar agora. A gente vai fazer o quê? Daí veio a necessidade de ter uma reserva desses chapéus. Numa entrevista que eu ouvi do Sr. Madruga, e eu achei a voz dele muito parecida com a voz do Cirilo, do carroção mexicano, que eu entrevistei, o Pedro Viveiros. E essa é uma voz muito meiga, uma voz de uma pessoa muito acolhedora, realmente. E nessa entrevista ele falou o seguinte, que das melhores coisas que aconteceram nesse trabalho, que não foi nem o dinheiro, foi ele andar nas ruas, de todos os lugares além da América Latina, e vir crianças muito pobres dando a ele moedas, tipo assim, 10 centavos, 50 centavos ou 1 real, para ele pagar o aluguel. É uma coisa que não tem dinheiro que pague, afinal de contas é você chegar ao coração de uma pessoa de uma maneira tão forte, que essa pessoa é capaz de dar a você aquilo que ela nem sequer tem. Veja só, é o tal do amor de fãs. Inclusive, esse vídeo aqui eu estou fazendo por culpa de uma fã. Aqui no canal você pode encomendar vídeos, tem aqui o clube de membros, você assina o plano total, que é o plano 3 por um mês, e aí você pede um vídeo e eu faço. E quem encomendou este do Seu Madruga foi a Kenya Lise. Eu perguntei para a Kenya, por que Kenya, tu quer um vídeo do Seu Madruga? Ela disse o seguinte, eu adoro o Seu Madruga, pelo carisma dele, embora nunca tenha visto uma entrevista do mesmo, mas seus personagens são muito bons, tanto no Chaves quanto no Chapolin. Realmente, concordo mil por cento. Uma pena ele ter partido tão cedo. Acredito que se estivesse vivo, teria vindo ao Brasil, igual o Kiko, seu barriga. Amei o vídeo que você fez do professor Girafales, esse vídeo está bem legal, assista. E a treta da Chiquinha com a dona Florinda, que aí já foi um vídeo encomendado pela dona Lola. Também um vídeo muito interessante, se você gosta desse universo do Chaves. E ela fala mais o seguinte, por isso estou pedindo este Seu Madruga. Eu gosto dele por admirar o talento e a naturalidade da atuação dele. Eles são atores excelentes, dificilmente acham igual hoje na comédia. Amo o Chaves. E acho que ninguém é doido de discordar da Kenya. Eles realmente eram atores excelentes. E é genial ela vir aqui com essa palavra naturalidade, porque, repare bem, lá no Chaves eram pessoas de 40, 50 anos, fazendo papel de crianças de 10 anos. E a gente acreditava como se realmente fosse aquilo mesmo. A gente assistiu o Chaves, parecia que a gente estava naquela vila, dentro daquela casa lá do Seu Madruga, naquele mesmo sofá, da mesma maneira como eu estou aqui, e eu neste lugar. E onde você está, Zéu? Siga lá o meu outro canal, Use Nas Casas do Mundo, que lá eu mostro os hotéis e as casas que eu fico. Mostra a decoração, fala o preço e tudo. Se você gosta de viajar e gosta de decoração, siga lá. E lá eu vou mostrar esse hotel de pedra, que eu estou na Turquia. Veja só, é na Turquia. Mas é só mesmo aqui por uns dias, depois já volto para Portugal. Inclusive, viu, Kenya? Quem já encomendou o vídeo, já tem o direito de passar uns dias lá, na minha casa em Portugal. A casa é de pobre, tipo assim, a do Seu Madruga, mas é de coração. Sempre estão comentando quem era o personagem mais importante da vida do Chaves. Eu acho que, na verdade, é o próprio Chaves, de maneira geral. Porém, depois de tantos anos de terem gravado lá a série, eu acho que o personagem que tem mais vigência é mesmo o do Seu Madruga. É uma coisa impressionante. Um dia depois da Kenya ter me pedido o vídeo, por casualidade, entrei numa barbearia nova em Braga, que é a cidade que eu moro lá em Portugal, e vi um pôster do Seu Madruga. Também vi quadro dele no Equador, sem falar o tanto de camisa que tem do Seu Madruga lá na Colômbia. Porque há uma marca de café muito importante, tipo Starbucks, que se chama Juan Valdez. Então, tiraram o Juan e colocaram aí o Ramon. Ou seja, o Seu Madruga. Então, são muitas camisas, sem falar das frases icônicas dele. Aqui, por exemplo, no canal que eu falo muito sobre artistas, sempre tem uma pessoa que vem aqui e comenta assim, como diria o Seu Madruga, artistas vemos, costumes não sabemos. Tem também aquela outra, a vingança nunca é plena, mata a alma e venena. E eu acho que também é a minha frase preferida. Embora eu tenha, assim, um ímpeto um pouco negativo, mas eu me contém justamente por isso, porque aí eu me lembro da frase do Seu Madruga. Escreva aí embaixo qual é a sua frase favorita do Seu Madruga. Na verdade, essa vigência do Chaves nunca deixou de existir, mesmo o programa não sendo mais exibido desde agosto de 2020. E isso por que o Seu? Porque começou uma briga entre a Televisa e o filho do Chaves, o Roberto Fernandes, que tem os direitos lá, intelectuais, autorais do pai dele. E ele fala que a Televisa estava querendo pagar muito pouco, que não estava valorizando o trabalho, a importância do trabalho do pai dele. Claro, se a gente fosse pagar o que o pai dele merecia, seria o homem mais rico do mundo, porque o Chaves é muito bom e o Chaves já rendeu muitos frutos. Aí entrou também uma história que Dona Florinda, sempre ela, coitada Dona Florinda, entrou uma história dizendo que ela também queria a sua parte. Ela fez um vídeo faz um mês dizendo que ela não tem nada a ver com essa demora do Chaves voltar, que sim, ela foi coautora, ela disse que ela também ajudou a escrever em um determinado momento, coproduziu juntamente com o marido em um determinado momento, porém ela não tem nenhum papel nesse impedimento do Chaves voltar ao ar. E ainda disse mais, que a Televisa já tentou por quatro vezes fazer uma negociação com o filho e foi pelo filho que ainda não voltou. Ela não discutiu todas essas palavras, mas dá para entender que ela realmente culpou ali o filho do Chaves, o que é uma pena, porque estamos sem o Chaves na TV. Mas bom, pelo menos na internet a gente pode ver sempre que quiser. Neste caso aqui do embrólio da exibição do Chaves na TV, realmente eu fico assim um pouco de cara mais fechada para o filho do Chaves, porque como diria o Kiko, não vou muito com a cara dele, sem falar naquele problema que ele esteve lá com a esposa, fiz vídeo sobre, ele estava com uma, parece que pegou a amiga, a melhor amiga da esposa, foi assim um escândalo na época e tal, e ele sempre muito fechadão, caladão, o homem já tem dinheiro para viver sem trabalhar por 700 anos se ele fosse viver tudo isso, e está sempre assim com a cara meio fechada, não abre um sorriso, a gente não sabe nem se tem dente, enfim, é complicado defender a dona Florinda, mas eu acho ainda mais complicado defender aí o filho do Chaves, eu acho também que já chegou a hora da gente parar de ficar rivalizando os personagens, se você é do time desse, se você é do time daquele, igual aqui nesse lugar que eu estou, a Europa de um lado e a Ásia de outro, não, vamos realmente entender que, bom, são egos ali que eles tiveram que administrar, uns administraram o melhor, outros pior, mas no final, gente, o programa não seria o que seria se não tivesse ali todas essas partes, tanto é que o programa do Seu Madruga com o Kiko não fez sucesso e olha que quando o Seu Madruga saiu pela primeira vez, ele fez um programa fora chamado Federico, não fez sucesso algum, tinha lá também o Carlos Bidiagram, o Kiko, e depois de três anos, eles fizeram um outro programa que foi Ai Que Kiko, que esse programa acho que até passou na Bandeirantes, pelo menos eu lembro de assistir aí nesse tempo, e não fez sucesso, por quê? Porque uma coisa não funciona assim a outra. O Seu Madruga fumava três maços de cigarro por dia, isso foi o que o filho dele, Estevam, conseguiu contar, talvez até mais, imagine, porém, diferente do que se possa imaginar, a doença que ele teve, na verdade, um câncer, não foi no pulmão, foi no estômago, provavelmente também tenha sido por conta do cigarro, porque droga, como os filhos já haviam desmitido a florinda, ele realmente não usava, embora o cigarro também, não deixe de ser uma droga, o açúcar, uma droga, enfim, mas o cigarro realmente está aí, olha, se você quer me deixar mal, é fumar pé de mim, minha garganta tapa na mesma da hora. Ele teve que fazer uma cirurgia no estômago para retirar o câncer, então tiveram que cortar uma parte grande, o médico falou que a coisa era muito grave, e que ele só tinha apenas seis meses de vida, imagine, essa parte dos seis meses de vida, os filhos não quiseram contar para ele, porém falaram que o caso era muito complicado e que ele precisava ter muitos cuidados, só que ele não teve cuidado nenhum, logo depois que saiu lá do hospital, continuou fumando, continuou fazendo as coisas que ele fazia, sem se preocupar, talvez nem os remédios se tomavam, porém mesmo assim, nessa vida totalmente louca, crazy, a Lucy crazy, como diria Nazaré, ele viveu mais três anos e meio, até que numa viagem ao Peru para fazer lá na sua turnê com o circo, descendo do avião, simplesmente a coluna vertebral dele, pá, foi atingida pelo câncer e ali mesmo, na escada do avião, ele caiu, voltou ao México, já sabendo que era as últimas e ele decidiu morrer na casa da segunda esposa, porque, olha, com a primeira esposa ele teve dois filhos, com a segunda ele teve cinco e com a terceira ele teve três, então, provavelmente a segunda foi o grande amor da vida dele, então, foi a, com certeza, a segunda paridora da vida dele, então, ele foi para lá, para a Coernavaca, ficar com os seus cinco filhos, também com os netos, provavelmente a terceira esposa também deve ter ido lá vê-lo, a primeira provavelmente se não tinha morrido, nos últimos dias, porém, teve que ir ao hospital, porque as dores já eram insuportáveis, ele foi completamente sedado, morfina, mesmo completamente sedado, ele fez uma última piada, porque ele tinha mania que toda vez que chovia e tinha um trovão, ele fazia assim com a mão como se fosse ele que estivesse mandando aquele trovão, então, o filho dele fala que ali nos últimos momentos de vida teve uma forte chuva, um trovão, e na hora que veio o trovão, ele fez assim com a mão, e essa foi então a sua última piada entre chuva e trovão. O enterro de Dom Ramon foi em agosto de 1988, na verdade, ele já tinha 64 anos, mas ainda assim bastante jovem, não foi um enterro pomposo com muita chiqueza, digamos assim, até porque a personalidade dele não era essa, mas teve muitas pessoas, inclusive, muita gente lá da turma dos Chaves, como o professor Barriga, que é o Edicabibar, o Rubem Aguirre, que fez o papel do professor Girafales, tem vídeo sobre ele aqui no canal, e também a Angeline Fernandes, que fez A Bruxa do 71, e dizem que ela foi a que mais chorou ao lado do corpo dele por duas horas, chamando ele de Mirroro, que era um apelo carinhoso que ela tinha por ele. Também estava o Kiko, Carlos Bidjagram, quem voltou foi o Roberto Gomes Bolanhos, e aí se criou uma série de teorias falando do porquê que ele não esteve no enterro. Muita gente fala que a culpa foi da dona Florinda, já que ela e o Dom Ramon tiveram aí essas rugas no passado. A versão oficial é que ele não estava no México, inclusive, a Chiquinha, que foi a mais afetada, afinal, ela fazia a filha dele, ela estava no Peru, então foi muito triste ela não ter podido vir ao velório. Algum tempo depois, essa história de que o Roberto Gomes Bolanhos não estava no México parece que não colou muito e aí ele deu uma entrevista falando que se arrependeu profundamente de não ter estado no enterro do Dom Ramon. Eu tenho essa cara de desequilibrado, mas eu tenho um doutorado na área de TV Cinema, então eu posso falar aqui com conhecimento de causa. O Seu Madruga, Dom Ramon, é um excelente ator, porque você, veja só, como é que um personagem que é meio zangado, meio agressivo, meio violento, ainda mais por cima, caloteiro, mesmo com tantos defeitos, ele consegue fazer. A gente ri e gosta dele. Isso só pode ser uma mistura de talento com carisma e alguma outra coisa que ainda não inventaram o nome. O Dom Ramon era o único lá da Vila dos Chaves que o Roberto não exigia que ele falasse o texto dele igual estava escrito. Então, muitas das falas do Seu Madruga eram ideias do próprio Dom Ramon e realmente é um show de naturalidade e também de humanidade. Eu acho que Seu Madruga tem assim a essência do paradoxo que é ser um ser humano com qualidades e defeitos. Quando eu era criança, eu confesso que eu não gostava tanto assim do Seu Madruga. Eu não entendia porque o povo amava tanto ele. Depois que eu cresci eu entendi. Principalmente num dia em que eu fui dar aula numa escola estadual lá em Cosmópolis. Eu trabalhava lá e lá tinha uma dor da sexta série assim, bem pequenos mesmo e gritava esse povo e aí eu queria que todo mundo ficasse quieto. Então, pra isso eu era meio assim durão tipo o Seu Madruga e aí teve um dia que eu cheguei lá e falei assim olha, quem se comportar e fazer atividade aqui certinho vai ganhar o prêmio. Um prêmio. Aí a menina ali tava sentada na minha frente e disse assim ah professor mas se for um beijo um abraço não vale. Aí eu olhei assim pra cara dela e falei olha pra minha cara de quem quer abraçar e beijar vocês. De repente um menininho do lado olhou pra mim assim e falou ô professor a gente é pobre do sítio mas a gente é limpinho. Menino eu fiquei tão sem jeito que a única reação que eu tive foi a mesma reação que teve o Seu Madruga quando aconteceu algum caso assim engolir a seco foi aí que eu entendi como o personagem do Seu Madruga é real e a atuação do Dom Ramon da maneira que ele faz da naturalidade sendo um personagem tão ambíguo e mesmo assim ele dando conta do recado eu diria que ele tá no mesmo patamar do próprio Roberto Gomes Bolanhos e também de um Charlie Chaplin Kenialize muito obrigado por ter comentado esse vídeo se você for fã aí do Seu Madruga vá lá no Instagram dela agradecer vou deixar o link aí no primeiro comentário ela também faz lá uns sorrisos divertidos se inscreva na bodega desse canal até porque qual é o canal mais chique do que esse gravando aqui na Capadócia não existe então se inscreva dê o like também no vídeo e escreva aí embaixo nos comentários qual foi o seu momento preferido do Seu Madruga na Vila do Chaves a minha cena preferida depois de ter feito toda essa pesquisa é uma que tá a Chiquinha no pátio da Vila do Chaves quando de repente Dom Ramon volta às gravações depois daquela fase que ele tinha ido embora só que ela não sabia que ele ia voltar e aí tem toda aquela emoção dela vendo ele regressando e falando papito aquela reação da Maria Antonieta de Larnieves era de verdade para um vídeo épico como esse nós não poderíamos terminar sem uma merecida homenagem igualmente épica porque o Dom Ramon merece já parou para pensar em quantos sorrisos esse homem não já tirou de pessoas que acabaram de sofrer uma perda e só voltou a sorrir depois de eu não sei algumas semanas graças ao Dom Ramon só você que me ilusiona que me emociona por ti perdo o rumbo e em cada segundo me vou deste mundo consentirte a ti entre o céu e o inferno só há um espaço só há um abismo que eu perdo o ritmo quando me abandonas e me quedo só lá só lá sem ti só lá sem ti maratona os vídeos que eu já fiz sobre a turma do Chaves vou deixar aqui nessa playlist um grande abraço busca amor solamente amor um grande abraço um grande abraço